Olá amigos do youtube, a Erika Raquel me pediu para fazer um comentário, ela diz assim, faz um vídeo sobre endometriose, no momento atual sinto falta de informação sobre esse assunto. Erika, a endometriose o que é? Você sabe que o útero tem o formato de uma pera assim, não é? E aqui no interior do útero tem uma camada que é chamada de endométrio, essa camada é aquela que quando você ovula e o óvulo não é fecundado, ela desaba, sangra e aí a gente tem a menstruação. Muito bem, essa camada é jogada fora durante a menstruação, mas ela pode seguir pela tuba, na direção dos ovários. Em vez de sair para fora, ou sai para fora, mas algumas células dessa camada podem migrar por dentro da tuba e na direção dos ovários, no sentido inverso, em vez de posterior, vão para dentro da cavidade. E a tuba não se liga diretamente no ovário, fica um espaçozinho e essas células podem ganhar a cavidade abdominal. E aí na cavidade abdominal, elas podem se multiplicar, porque elas são células normais. Esse é o processo que nós chamamos de endometriose. São acúmulos da mucosa uterina que se formam nas várias partes da cavidade abdominal, nos ovários, nas trompas, nos intestinos, no peritônio, em várias áreas. Qual é a consequência desse processo? A consequência desse processo é que as menstruações ficam muito sofridas. Em geral, provocam dores fortes, muito fortes. Mulheres que têm dores muito fortes durante a menstruação têm que procurar um médico e falar na possibilidade de endometriose. E a endometriose também dificulta a fecundação. Portanto, muitas vezes, mulheres que são inférteis, não conseguem engravidar de jeito nenhum, você vai ver e tem endometriose. O diagnóstico não é tão simples. Esse ultrassom transvaginal que vocês fazem aí regularmente, o de rotina pode deixar passar focos de endometriose. O ultrassom para diagnóstico da endometriose tem que ser feito por via vaginal. Em geral, precisa fazer uma pequena lavagem intestinal antes, que é para expor bem as vísceras, e aí sim procurar, com um médico especializado, procurar esses focos de endometriose. A endometriose tem diversos tipos de tratamento, desde o tratamento clínico, com drogas que interferem com a menstruação, até tratamentos cirúrgicos, em alguns casos.